Ah, isso está mendo... Ah, oh... Tch, 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 tch... Goa nó, tch, tch tch... Tch, 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 tch... Tch, 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 tch... U, 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 u... Tch, 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 tch... Ai, sua hora... Tch, 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 tch... Kuk... Por que isso você não está muito ruim? Isso é o que você achar que não está, o que é que é que é que é. É isso que não está. É isso que o jeito é que você achou que não está. É isso que eu achar que não está. Eu acho que isso é que eu não estou a ver. Você achar que não está em casa. Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Oh, ee, 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 ee